O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, IFRR, divulgou dois concursos públicos para preencher 46 vagas nos cargos técnicos administrativos em educação e professor da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. O conteúdo programático apresenta questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, geografia e história, legislação e fundamentos da administração pública e conhecimentos específicos e pedagógicos.